e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada isso mesmo que vocês viram no título rapaziada que isso rapaziada tá chegando mais um evento lembrando que é na coreia tá rapaziada nesse vídeo eu vou falar sobre esse evento nesse evento específico e tem mais um evento chegando que pode chegar para todo mundo nesse evento específico agora vou falar que ele é na coreia tá rapaziada é um evento na coreia mas como na coreia ele pode chegar para gente porque na coreia na coreia geralmente chegou algumas coisas não tudo e qualquer informação que a gente chega aqui eu sempre gosto de trazer para vocês isso aqui é um a melhor estratégia para o código mobile você tem que fazer uma estratégia para eles dicas alguma coisa para enviar código mobile eles são presenteando com 300 cp eu sei que é pouco rapaziada mais 300 e peixe alguma coisa beleza parece um eventinho desse mas é imagina vários eventinhos desse e pode ser várias pessoas ó é se você puder botar aí para traduzir fica bem fácil a estratégia usando fotos e vídeos etc coisa e tal esses eventinho né que falta para gente que seria muito bom que chegasse mas ainda tenho esperança que vai vai começar a chegar os eventos para nós felizmente a as ainda domina mas fora esse evento mantém uma imagem junto dela que vai chegar mano rapaziada vocês vão falar caraca gosto grátis quem sabe daqui a pouco então para falar da desse evento é isso para ganhar os 300 cp bem os dois dois e lembrando que aí é a foto aqui agora rapaziada como esse poder ver em breve qual será esses qual será esses dois esses dois personagens lembrando que embaixo que vocês acham no código mobile todo mundo sabe que esse pânico quem que é é o gusti rapaziada o gusti e do lado com certeza deve ser o pmc elite pois era então vai chegar um evento com dois personagens estão jogando só o só fotinho para deixar a pessoa e para aqueles agora não vai para nós né rapaziada e se é evento quase certeza de ser grátis tá rapaziada eu acho que faz tudo o sentido porque vou explicar o porquê porque quando é um evento é você vai dentro do jogo tem aqueles eventos que você pega rosa transfere pega alguma coisinha vai transferindo eles adoram fazer esse tipo de evento faz umas tais vai pegando e recolhe ou então faz isso pega os pontinhos recolhe tem muita chance de vir vai ser top demais chegar esses dois mano goste o pmc dá mais sendo uma forma diferente mas como aí a gente já fica naquela expectativa com o seu augusto como é que vai ser aí já faz a gente vai passar aqui é grátis é isso que pode quebrar aí no final das contas o evento é um notebook sacanagem né mas tomara que não seja isso dessa vez e o pmc elite já veio algumas lotbox já tinha preço fixo dele tá para chegar aí também é o outro falou rapaziada não dá para ficar hypado 100% porque a gente ficar hypado aí não chega nada a gente fica fica chateado e é a pior coisa é a frustração né se custa é muito e outra coisa que eu queria falar rapaziada então é isso tem muito que falar um vídeo rápido aqui trazendo uma informação para vocês espero que vocês tenham gostado e quem gostou deixar aquele like se inscreve no canal que falta a um pouco para 30k qualquer informação que eu tiver vou trazendo para vocês sempre sempre sabe lembrando que amanhã também tô em casa amanhã voltou programação normal e vou tentar abrir uma live hoje tá rapaziada vamos ver que essa internet vai jogar para abrir uma live eu já consigo conversar com vocês jogar e tô com muita cidade das live que a gente se diverte junto começa a interagir saudade disso espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aquele like é isso aí tamo junto abraço do burguês